O verão está chegando e as melhores marcas de óculos de sol você encontra aqui nas Óticas Diniz. São várias marcas de óculos de sol com preços realmente especiais. Toda a linha e até seis vezes no cartão e crediário próprio. Óticas Diniz, onde você encontra a moda deste verão em óculos de sol. Óticas Diniz, atendimento de coração. Óticas Diniz